E aí pessoal do YouTube, tudo de boa? Aqui é o Renato, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Tática 10. Estamos com o sexto episódio da nossa mini semi-saga, jogando aqui pela primeira vez o Lies of Pi, mentiras de Pinocchio. E no último episódio acabamos de derrotar o Fuoco, o chefão de fogo da fornalha aqui nesta área. Eu estou na fábrica de títeres e vamos continuar a nossa empreitada, meu pessoal. Só estou em dúvida se eu continuo a partir da outra... do outro Stargazer ou desse aqui. Hotel Krat? Ah, tá, o dono da fábrica foi para o Hotel Krat. Beleza, então eu vou para o Hotel Krat, então. Se tem coisa para fazer lá, eu vou lá. Surgiu ali embaixo o símbolozinho do personagem, quer dizer que eu tenho missões pendentes naquele local. No caso é porque eu consegui salvar o dono da fábrica. Mas ainda não salvei o seu sobrinho que ele estava falando. Oi, está num lugar diferente? Conversar sobre o poder de Sofia. Você consegue ouvir o Ergo? Que coisa maluca. Deve estar junto com o Gepetto. O dono da fábrica. Vamos ver. Será que está? Será? Gepetto. E aí, querido? Essa é hora de dormir. Será que eu tenho mais um poderzinho para aumentar aqui? Vamos ver se dá para liberar alguma outra coisa. Ativar o Argon P. Eu não tenho nenhum quarto a mais. Não tenho, então deixa quieto. Eu não ganhei quartos ainda. Não tem problema. Eu só não sei onde está o nosso amigo. Cadê o nosso amigo? Será que ele está num lugar bem óbvio? Pois é, está mesmo. E aí, você conseguiu voltar em um pedaço, meu amigo. E aí você está, meu garoto. Benigni. Meu... Senhor, sim. É o nome. Você pegou a fábrica e... Eu não posso agradecer você o suficiente. Sem a fábrica, não há mais novos papéis. O Arme, tem que sair de recrutos. É um bom vivo, né? É um bom vivo, né? Me deu ferramenta de modificação da lixadeira. Rebolo especial. É possível equipar um rebolo especial na lixadeira com a ajuda de Benigni ou de um Stargazer. Há diferentes tipos de rebolo especial que concedem efeitos diversos às suas armas. Mas Buffys, cada efeito só pode ser usado uma vez por batalha, mas ele é recarregado caso o personagem reviva ou vá para o Stargazer. Como é que eu equipo isso na minha lixadeira, hein? Tem que ver como é que equipa. Ó, o Pussy nela é ele. Entendi, entendi. Ele vende algumas coisas. Manivela de motricidade, manivela de técnica, avanço e equilíbrio para colocar imbuimentos, afinidades nos cabos ou nas lâminas, alguma coisa assim. Rebolo de descarga elétrica. Custa mil? Vou comprar esse. Esse é bom. Forro de fibra reforçada, união da oficina, forro multicamadas e forro de armadura espaçado. Ele vende um de cada um só? Saquei qual é que é. Eu acho que essas coisas aqui vai dar para eu pegar no caminho. Pender nada por enquanto. usar. Trocar braço legionário, confeccionar braço legionário e modificar braço legionário. Tarasca. Braço legionário cheio de chamas ardentes. Amplificador de chamas potente, um de um. É, eu consegui fabricar tarasca, onda ardente, aumento o alcance do ataque de fogo. Impossível comprar mais, aumento o alcance do ataque de fogo. Eu ganhei por causa da última batalha, esse braço diferente, hein? Acho que sim, né? Ah, tá, ganhei. E ele é mais puxado para o avanço mesmo. Esse braço para o avanço e um pouco de motricidade. Vou colocar para ver como é que fica o lançar chamas. Dá para subir de nível com um item, que é o calibre legionário. Tarasca vira onda ardente, fortalecer combustão e explosão de fogo. Primeiro é mais simples. Só vai uma pessoa. Onda ardente pega mais de um inimigo, fortalecer combustão. Fica mais forte ainda. Explosão de fogo. Melhor ainda. Firmeza. No final explode. Que loucura. Oh, saquei, saquei. Ah, dá para melhorar as outras também. Beleza, mano. Oh, melhorei a de fogo sem querer, viu? Felicidades, salientações, meus amigos. Behold. Venim, quando eu vou voltar para eles... Krat, help, join-me. O que mais tem para eu fazer? Alterar punho. Eugine pode usar manivelas para alterar punhos de armas. As propriedades do cabo são melhoradas com base nas habilidades padrão do personagem. É possível alterar a propriedade e o grau 1 vez com uma mudança de punho. No entanto, sempre é possível redefini-los com uma manivela equilibrada. Dá para colocar mais motricidade? Nesse punho aqui? É isso? Aí eu gasto aquele cachimbo e mais 500 de ergo. Punho do montante do destino, usar manivela de motricidade para trocar o punho. Eu não sei se é para trocar ou para melhorar, para dar mais escala com motricidade. Acho que é isso. Aí o dano, por sua vez, vai aumentar, certo? Já que eu estou com essa arma aqui upada, vou fazer isso. Fiz. Espero não me arrepender. em breve eu espero encontrar outra arma desse estilo aqui também. Tinha mais alguma coisa para eu fazer, eu acho. Vou pensar se eu tenho alguma coisa nova. Opa! Tem uma coisa nova. Conversão de radiação padrão União da oficina. Esse aqui melhora a residência ao fogo. Seria bom ter usado contra o último boss. Pois é. Agora já foi. Vou colocar esse outro. Esse foi o que eu comprei, certo? Dá para aumentar outros tipos de redução de dano. Talho, golpe, perfuração. Aí depende do momento. Saquei. saquei. Do lado tem mais uma coisinha para fazer. Um boldzinho. E aí? Eu tinha uma coisa para fazer aqui, mas eu já me esqueci o que eu ia fazer. Tudo bem. Ah, era isso aqui. Era isso aqui. Trocar o rebolo da lixadeira. Exatamente. colocar um rebolo diferente. Tem o de chamas e tem o elétrico. Eu vou colocar o de chamas porque o braço legionário está de chamas. É para combinar. Teletransportar. E eu vou nascer daqui. Porque tem um caminho secreto. um caminho secreto pelos canos que agora dá para eu ir. Tem dois caminhos que ficaram faltando antes. Vamos fazer todos eles antes de prosseguir para a próxima área. Firmeza, pessoal? Vamos curtir o jogo. Na verdade, não era aqui que eu queria vir, mas... serve também. Dá para ir pelo cano. Isso que eu precisava. Ali um grandão. O que eu fiz? Eu usei o negócio errado. Eu coloquei a paradinha de fogo, mas tem que apertar L1 mais o quadrado para passar o rebolo. Que loucura, hein? Aí sim. Estamos todos cheios dos foguinhos. Ah, pegou fogo. Está pegando fogo em tudo. E dura bastante o fofzinho. bom concentrado. Mais um, mais um. O cara não quer cair, não. Às vezes, simplesmente, o inimigo não quer cair. O rebolo eu só posso usar uma vez. Depois, só se eu voltar para o Stargazer. Bem louco o rebolo de fogo. Bem diferente. Entendi. Esse é o lado que eu não tinha vindo ainda. Quer dizer que aquela parte subterrânea foi toda a mais que eu entrei. Ah, não. Na verdade, isso aqui estaria fechado se eu viesse por esse lado, certo? É, estaria fechado. Ali embaixo é onde está o grandão. Deve ter um item bem valioso ali. Mas, primeiro, eu vou para cá. que é o outro lugar que eu ainda não fui. Onde estava tocando aquele alarme? Perfeito. regenera a arma. Ali está fechado ainda. Vai querer ver todo mundo junto, que jogo mais apelão. O que temos desse lado? Alguma armadilha vai vir. Não é possível. Usou a chave da trindade. para cá eu volto no meio do caminho. tudo bem. Com a chave da trindade. Descobri um cofre e algo super valioso. 3 cria 1. Você que abriu a porta, seja importante. 3 cria 1? Como assim? Casaco do Sangue Azul e mais um Quartizo para fazer melhorias no coração do Pinóquio. Vou colocar esse chapéu um pouquinho e mudar a armadura. Casaco do Sangue Azul vestimenta formal dos espreitadores. Sobretudo os azuis são um motivo de orgulho dos bastardos. Estilo diferenciado. Tem mais alguma coisa por aqui? A pergunta do dia. O funcionário dessa fábrica alguma vez corrigitou que seria destruído como um títere? 3 cria 1? O que isso quer dizer? Tem algum enigma por aqui. Será que tem algum enigma? Será que eu tenho que atacar alguma parede? não sei. Esse livro deve ser importante. Se vocês souberem deixem nos comentários do vídeo que depois eu volto aqui rapidinho para fazer o que tem que fazer. Demorou, meu pessoal? Vai quebrar não. pegadinha do malandro. Isso é hora de acontecer isso. Os bichos estavam na espreita. Eu acho que se eu cair aqui eu vou morrer. Não vou não. Difícil acertar o rastejante. Aí. Batalho aberto. E olha quem me aparece. Cara da pá. Puxa vida. Tá muito difícil esse inimigo. Pelo jeito isso aí vai ficar para depois. Ah, só tem ele. eu não morria se eu descesse. Mais nada aqui por baixo. parece que não tem mais nada. E esse gigantão é um problema. Será que ele bugou? É, esse jogo pelo jeito está com alguns problemas dos exploits que os inimigos não conseguem passar de certas partes ficam presos como por exemplo aqui ele ficou preso na porta. se ele continua preso não desprendeu caiu. caiu. amuleto do best e da espada. Valeu a pena essa luta Eu tô morrendo O que é o amuleto do mestre da espada? Reduz o consumo de durabilidade da arma Gostei mais ou menos Porque na verdade é só ficar curando a arma ali que não pega nada Se eu não for uma pessoa esquecida, acho que isso nunca vai ser o problema A não ser que o chefe seja muito devorado Mas mesmo assim, no meio da luta dá pra recuperar Que é de onde eu vim a primeira vez Pra cá, pra esse lado, ainda não vim Oh, complicou Faltando curas Confissões do doutor Meu nome é Clark Shore As pessoas me chamam de doutor cura tudo Vim confessar meus pecados Consegui vender inúmeros remédios sob a premissa de uma panaceia A princípio eu tinha certeza de meu experimento No começo, a cura realmente neutralizava com eficiência a doença da petrificação E por que os registros dos grandes alquimistas estariam errados? Sei que roubei, mas segui o processo de fabricação perfeitamente Minha cura era perfeita Mas que deu errado Não me atrevo a registrar no que as pessoas que receberam o tratamento se tornaram Aquilo foi literalmente um inferno E descobri que foi o porteiro que abriu as portas Eu fugi Como posso me redimir por meu pecado? Só tentei cuidar dos pacientes e receber algum trocado a mais Estou morrendo e esta é a minha penitência Também tenho a doença da petrificação Mas não estou recebendo a cura Prefiro virar pedra e congelar até a morte Deus, perdoe meus terríveis pecados O doutor cura tudo e pelo menos se arrependeu Ele pecou e se arrependeu Esse cara paradão aí Pelo jeito as coisas não estão boas aqui Mas tem um item Tem um item que me faz voltar lá do Hotel Krat Esse item aqui, relógio de bolso da fase lunar Eu não perco nada com isso Deixa eu testar aqui Stargazer mais recente Dá pra voltar, dá pra teleportar a hora que quiser Eu volto aqui com mais curas Beleza? Já volto ali Voltei praticamente do lado Da onde eu estava Não precisa nem ter cortado o vídeo Bem do ladinho mesmo Quem é você? O doutor cura tudo? Quero me matar, não Quero me matar, não Quero me matar, não Espera Esses roupas Leo? Eu matei tantos pupitos Para atender pelo que eu fiz Eu não queria romper minha vó Eu estava tão assustada Eu fui embora É o peso da maldade Vai lutar comigo? Vixe Olha hein Sobrevivente na verdade é uma luta então Luta contra NPC Tá doido Passar um fogo na arma Eu gostaria que eu não ia fugir Tentando aparar o máximo que possa mas o bicho está nervoso demais Quero que eu ia fugir Espera que eu não ia fugir Antes de fugir Eu gostaria que eu não ia fugir Se eu gostaria que eu ia fugir Minha arma não tira muito o equilíbrio dele. Derrotado! Ganhamos toda a sua armadura, pelo que me parece. Ele está me chamando de Léo. Será que é porque eu peguei a roupa que estava lá? Ele me confundiu? Sei lá. Sei que dropou uma armadura nova. Roupa de caça do sobrevivente. E a máscara do sobrevivente também. É bom, hein? Bem legal isso aí. Tem mais mapa para cá? Parece que eu já tinha vindo aqui. É, só que essa porta não estava aberta. É de onde eu vim inicialmente. Tá certo! Então, o que me resta é ver o couro que eu tomaria para aquele bicho que está ali no meio. É a única coisa que está restando para saber dessa área. Não tem mais nada para explorar. Sem ser aquele grandalhão do meio. E aquele item que tem ali que ele está protegendo deve ser bem valioso. O velhigni é um escroque. Quero ganhar tanto quanto o teetere dele ganha. O negócio está ali embaixo. E ele é o cara que a gente quer pegar. Pau! Bem na frente dele. Não tem como descer por aqui, não. Não. Pera aí. Então como é que eu vou chegar lá? Vou ser por essa escada. Onde eu fiz a luta. E... Tem outras formas de descer para cá, na verdade. Eu acho que eu vou tomar um hit e kill desse grandalhão aí. Tô com essa impressão. Vou esperar ele ficar de costas. Vamos ver se ele vai até o... Até a frente. Aí ficou de costas. Essa é a nossa chance. Títer e do futuro. Passo. Consigo subir para lá. Eu estou pegando corrupção. Fragmento de Ergo Radiante. Pedra da Lua Oculta. É. Eu estou... Envenenado, de fato. Esse título do futuro será que vai demorar para chegar até mim? Live. Acelerante. Agora que eu possa usar isso. Vou colocar foguinho e bora. Vamos brigar. Pessoal está dando pesadas. Por enquanto a pesada está de boa. Para fazer ele cair. Ai. Perigou demais. Tem muitas curas, mas não. Tô em choque, é. É. Não deu para derrotar agora. Mas acho que se pegar as banhas dele. Não deve ser tão difícil assim. Já volto aí nele. Dessa vez eu estou descendo pela frente. Pela escadinha. Tenho que recuperar 10 mil Ergos que eu deixei lá. Essa corrupção não vai ter como eu fugir disso, não. Ele sempre dá duas pesadas. Que que é isso? Foi com as duas pernas? Ficar no meio é bom. Quando ele fizer isso. Duas perninhas dói. Deu para perceber. Carpo crítico. É. Não pode se empolgar muito aqui, senão. Acaba morrendo. Evitar bater nas bolas. Dele. Evitar ao máximo bater nas bolas dele. Porque aí ricocheteia. Dele. Caiu de novo. Grande luta. Grande luta. Ganhamos um quartzo. Foi difícil, mas deu certo. Demorou, mas deu. Ganhei mais alguma coisa aí que eu não consegui ler. O importante é o quartzo. Itens úteis. Vamos ver. Acho que eu ganhei isso também. 2 mil de Ergo. Maravilhoso. Eu quase morri. É verdade. Mas no final deu certo. Voltar para o hotel. Segredo é atacar sempre as pernas e não as bolinhas. Resumindo é isso. Um ambiente não muito hospitaleiro. O da batalha. O que eu vim fazer aqui mesmo? Tem uma arma nova. Lâmina de Glive. Pena que é de destreza. Essa arma é de destreza. Vamos ver como é que é. Tem fogo natural. Eita. Nós hein. Eita nós. Tudo bem. Tudo bem. É uma boa arma. É uma bela arma. Tá certo. Tem mais alguma coisa para fazer? Eu acho que lá da fábrica não tem mais nada para eu fazer no momento. Agora o que me resta é só seguir para frente a partir do Fuoco. Beleza pessoal? Bom. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado de verdade desse episódio. Se gostou. Não esquece de apoiar o canal. Deixa o joinha favorito. Comentário bonito. Se inscreve no canal se não está inscrito. Nosso Pinocchio vai ficando por aqui indo embora. Até a próxima. Valeu. E tchau.